E aí pessoal, o vídeo de hoje tá mostrando o chute do Godita, explicando o passo a passo, foi feita na luta ali, Godita vs Broly, beleza? É um movimento que vai depender muito de interpretação, são duas versões pra vocês, é um movimento com o giro e o outro também, só que vão vir de versões diferentes. Como o personagem tá voando, fica difícil saber com qual perna ele começa, então você pode adaptar da forma que você quiser. Eu vou dizer quais movimentos se aproximam também do que a gente vai visualizar aí, beleza? Então não se prendam ao que eu vou estar explicando aqui, utilizem as bases, vocês vão conseguir fazer de uma forma ou de outra, beleza? Já fiz tutorial de um desses movimentos que você tá vendo na tela, tutorial do B-Twist e tutorial do B-Twist Hyperhook. Se você quiser bem detalhado, passo a passo mesmo, bem devagar, procura lá o tutorial logo depois que você terminar de ver esse vídeo, beleza? Assiste os próximos vídeos também do canal, esses que vocês acabaram de passar aí, 900, B-Twist, Mortal Chutado, os cachorro tão latindo aqui, beleza? Vai sair meio no alto. Vai muita adaptação, procura outros movimentos pra vocês acrescentarem aí na gama de movimentações de vocês, beleza? Espero que você acabe curtindo o vídeo hoje. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, o vídeo tá dentro da tela, acho que tá aqui ou aqui. Começando o primeiro movimento aí, ele vai vir de uma base que é muito próxima do B-Twist e o segundo, uma base que vem do 540, tá? Do B-Twist, como o personagem tá voando, ele gira meio que é o contrário, mas você vai utilizar o giro normal, tá? Que vem do B-Kick. Você pode fazer na versão do Hyperhook, que gira um pouco mais, mas eu vou tá explicando a versão do B-Twist básico mesmo. 540 vem da base do Tornado, eu vou explicar daqui a pouco, passo a passo pra vocês. Eu sempre trago direto esses movimentos em vários vídeos aqui do canal, trazendo com novas bases, mas hoje eu vou tentar acrescentar algumas coisas aí. Primeiro movimento que é o B-Twist. Para esse movimento, você precisa do B-Kick, tá? Eu já gravei o tutorial, procura lá, bem detalhado. Nossa, deu uma travada aqui pra falar, deu uma raiva. A partir disso, você pode trabalhar o giro da seguinte forma. A primeira perna sai, como se fosse fazer a entrada pro B-Kick, cruzou a perna, você vai cair com a perna contrária, tá? Treinando esse giro, sempre da vertical pra horizontal, tá? A progressão é essa, nunca tentar lançar direto na horizontal, nunca não, né? Você até pode tentar, só que o recomendado é que você comece da vertical pra horizontal devagar, tá? Pra fazer com o Hyperhook é a mesma coisa, volta pra vertical e vai terminando o movimento. Pro Hyperhook, olha pra cima do ombro, cai com a perna que você chutava antes, no B-Kick, normal, tá? Treinar esse movimento muitas vezes, a repetição vai trazer a perfeição, não tem muito mistério, procura o tutorial que lá tá bem mais detalhado. Segundo movimento, que é o 540, que pode ser transformado no Tornado. Como o personagem tá voando, não necessariamente você tem que cair com a perna no chute, tá? Mas eu vou mostrar as duas versões. Pro Tornado, a perna de trás vai passar pela frente e vai cair novamente lá atrás, tá? Repetição, não tem mistério esse tipo de movimento. A partir disso, você pode começar a praticar da segunda versão, né? Desse giro. Eu já tô complicado pra falar. A perna do chute vai vir encolhida e você vai passar as duas, uma próxima da outra ali, tá? Sempre puxar a perna do chute pelo centro, não dessa forma que eu fiz aí, que eu abri muito, tá? Quanto mais fechado vir o chute, mais rápido ele vai passar e melhor vai ser pra você estar aprendendo o 540 no futuro. Se você puxa o movimento muito aberto lá de trás, ele acaba dificultando um pouco no início. Pro 540, a mesma coisa. Você vai fazer o mesmo giro, só que agora você vai manter a perna do chute encolhida pra você aterrissar com essa perna. Aos poucos, você vai chutando na altura do joelho, da cintura, do peito. Tem o tutorial desse movimento também detalhado, aqui é um resumo, tá? Utilize a versão que você quiser. Você pode, inclusive, transformar esse movimento no 900. Como o personagem gira muito, ele tá no ar. É difícil determinar quantos giros ele fez, qual movimento perfeitamente ele tá fazendo ali, já que ele tá voando, né? Então, a gente não sabe onde o movimento começa e onde ele termina pra gente. Espero que vocês tenham curtido. Esses são os movimentos ali que vão ser bases mais realistas pra uma versão do chute que o Godita fez, que é o 540 e o Beto Richo. Espero que tenham curtido. Procure o tutorial, tá? Não custa nada. Lá vai estar bem mais detalhado pra quem ficou com dúvida nesse vídeo. Pra quem pega mais rápido vai conseguir absorver todos esses movimentos no vídeo de hoje. Muito obrigado pelo apoio. Desculpem a gagueira que geralmente me atrapalha quando eu tô gravando os vídeos, principalmente nesse horário. Fique com Deus. Amanhã vai estar saindo outro vídeo pra vocês aí de novos chutes. Tanto de outros animes quanto de filmes que eu vou estar trazendo pra vocês e tuturais futuramente de artes marciais. Fique com Deus e valeu! Fique com Deus e valeu! Fique com Deus e valeu! Fique com Deus e valeu!